E agora deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Você sabe aí o que são aquelas... Aquele emoji? Você sabe o que é isso, né? São aquelas carinhas, né? Aquelas carinhas, assim, né? Posso fazer uma demonstração? Tem carinhas aqui, ó. Tem a carinha assim, tem a carinha assim, ó. A carinha de emoji dele. Essa carinha é de quê, Alexandre? É a carinha do Feliz, a carinha de Deus nem nada, né? Feliz, agora faz o triste. Aí tem aquela carinha que é assim, ó. Agora o pensativo. E isso fez direitinho. É isso mesmo, né? São muito usadas na comunicação, a importância das redes sociais, né, Alexandre? É verdade. E eu gosto de mandar emoji. Você gosta? É muito legal. É porque você... Tem gente que escreve mais, só manda o joinha, manda as carinhas. Exato. A Sueliomura é uma dessas, a nossa veridade de jornalismo. Ela manda só joinha. Ela só manda joinha, só. Ok, ok. Oi, tudo bem? Ok. Mas é legal porque quem teve essa ideia de criar esses símbolos, Valéria Chagas, esses símbolos bem expressivos, foi uma pessoa que o Alexandre Piqui foi tentar descobrir. Ah, é? Será que ele encontrou a resposta? Será que ele conseguiu descobrir quem é que criou o gênio que fez esses emojis? Ele também é um emoji, né? O Alexandre Piqui, praticamente. Ele é um gênio. Será que ele conseguiu essa resposta? Ele foi repercutir esses smiles. Eu chamo de smile também, né? Antigamente chamava de smile. Agora hoje é emoji, carinha. Chame do que você quiser, mas é muito legal, todo mundo usa no WhatsApp. Vamos ver, Alexandre Piqui. Em aplicativos de mensagens instantâneas ou nas redes sociais, basta apenas clicar em algumas imagens para expressar o sentimento de felicidade, ou tristeza, choro, amor, ou simplesmente pensativo. São os emojis. A palavra é de origem japonesa e significa imagem, emoji, personagem, símbolos que se tornaram essenciais na comunicação por texto. Você expressar realmente uma emoção ou um bichinho animal, um desenho que seja próximo do teu dia a dia, que faz com que as pessoas usem aí e queiram às vezes só responder e perguntar só através de emojis. Quem teve essa sacada de ilustrar as mensagens foi ele, Shijetaka Kurita, funcionário de uma grande rede de telefonia do Japão. A ideia surgiu na década de 90, durante a febre dos pagers, que são esses aparelhos eletrônicos de serviço de mensagens. A empresa queria deixar a comunicação entre as pessoas mais fofuchas, simpáticas, vai? Hoje são vários tipos de emojis. E se você tivesse que definir seu sentimento agora, qual desses aí se encaixaria melhor? Uma carinha com coraçãozinho, né? É emoji triste, muito triste. O de risada, né? O de risada. Felicidade, é. Aí é bom, né? Aí é sempre bom. O de coração. Apaixonado. Apaixonada pelo meu filho. Viu só? Essas carinhas aqui fazem tanto sucesso que até viraram filme. O longa-metragem é uma animação que mostra uma cidade secreta chamada Textópolis, onde vivem todos os emojis. Bem-vindo ao mundo secreto dentro do seu celular. Uhul! Onde emojis que nem eu vivem e trabalham. Aqui, cada um de nós faz uma coisinha. E tem que ser igual toda vez. Vem mensagem aí. Acho que ele vai de... O quê? Eu? Ah, não! O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada. Eles parecem que conseguem expressar fielmente que as palavras não seriam capazes. Por isso, os emojis têm sido cada vez mais utilizados. De risadinha, de... Enfim, a carinha pensando, sempre, sempre. Ficou mais fácil. Ficou bem mais fácil. Todo dia que ela manda a foto dele, a carinha é de coração, né? Então, encerro essa reportagem num texto. Não quero causar inveja, mas nesse momento estou de óculos escuros numa praia porque estou de férias. Beijo pra vocês! Muito boa a reportagem do Alexandre Piqui. Esse Alexandre Piqui é um fofarrão mesmo, né? Ele é, ele é muito engraçado. Tirando onda que tá de férias. Ele tá de férias? É, botando em voz com óculos escuros. Vê se pode isso. Que beleza. Tinha que ser o Piqui, né? Tem aquele, eu sei fazer também o bravo. É assim, ó. É, faz o bravo pra ele. É a sobrancelha, tem que fazer uma característica assim. Viu? É brincadeira. Sabe aquele, é assim pra você, Alexandre. É brincadeira, Piqui. Aproveita as férias, tá bom? Aproveita, parabéns pela reportagem. É um grande talento, Alexandre Piqui, sou fã do seu trabalho, viu? Um abraço e obrigado por ter compartilhado com a gente essas curiosidades. Brinca bastante com o Pedro. É verdade, aproveite bastante. A família, Alexandre Piqui, merece muito.